Olá meu povo, bom dia Vim aqui falar dessas lindas pedras que eu estou encontrando aqui na rua Perto Essas pedrinhas aqui Que tem gente que não vale nada E você vê que ela dá um brilho Estava andando no interiorzinho aí De Pernambuco Aonde eu encontrei essa pedra aqui Certo E ela dá um brilho Não sei se vocês percebem Tive um brilho cristalino Por fora Então me informaram aqui com um rapaz aqui no Recife E tirei as fotos dessas pedras aqui E pedi para ver essas pedras lá Que interessou aí Ela é bastante bonita Bonita Certo Olha Vai dar um Foco aqui Olha como se fosse um brilho né Olha como se fosse um brilho Veja só Que coisa linda Que coisa linda E essa outra aqui Menor Também Certo Certo Ela fica bastante bonita Ela fica bastante bonita E tem essa daqui Onde tem gente Que diz que pedra não tem valor Mas tem As pedras tem os valores Depois de lapidada Ela dá muito valor Então Você vê aqui Nessa parte aqui Nessa parte aqui Essa parte aqui Deve aqui Que dá um brilho Um pouco de intensidade Olha Assim Assim Nessa parte aqui Assim Vou repassar para ele Certo Já que interessou para ele Eu vou repassar Ele me falou que vai deixar essas pedras Essas pedras tudo lindas Essa daqui Essa branquinha aqui É o que mais chamou a atenção dele Certo Essa aqui é o conteúdo do Rio Né Você vê a escada Um brilho Um brilho aqui De repente aqui Certo Interessou muito ele E Por ultimo Essa daqui Certo Vocês estão achando que pedra não tem valor Tem sim As pedras tem valores Eu vou deixar vocês com tudo de bom Bom dia Bom dia Para O povo de São Paulo É Rio de Janeiro Porto Alegre Segipe Paraíba Ceará Todo o país que vê isso aí Certo Eu agora estou fazendo um pouco de vídeo Que O Youtube só me deu agora 90 dias para fazer esse vídeo Então Mesmo assim Estou botando uns vídeos aí Não Não está dando nada Mas Vou fazer assim mesmo É Vocês ficam com Deus Que aqui Dá legal Dá legal Que também não der Fico grato Tá bom Fica todos com Deus Fui Fui Tchau 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 Tchau